O Vitor vem pra bola. Agora vai inverter. Boa, Vitor. Boa, Vitão. Atenção. Ih, tá todo mundo falando a cabeça ali do Galo Doido, hein? O Léo Silva tá dando a dica ali pra que lado que o Vitor vai mais, hein? O rei também tem um palpite ali. Atenção, Galo Doido, pra bola, Vitor! O Galo Doido defendeu pro Galão da Massa. Cadê o João? Vamos lá, João. Goleiro de Deus vem aí também. Vai bater ou vai defender, João? O Galo Doido tá ali. O João vai defender também. Vamos pro João, Galo Doido. João Leite, o goleiro de Deus. Vem pra... Debaixo das palizas aqui da Arena MRV. Estamos na inauguração, momento de festa. A torcida tá aqui. Presente. Atenção. Vai pra bola, Galo Doido. João Leite no gol. Fingiu. Voltou pro rei. Bateu. João Leite! João Leite pra fazer a defesa. Jogada e ensaiada aí, hein? Jogada e ensaiada aí, viu, Pinel? Mas o João Leite tava atento, né, Caixa? Tava atento. Tava atento pra fazer a defesa.